Franziska Giffey é ministra para a família, a mulher e a juventude da Alemanha. Causou polémica ao dizer que não tinha nada contra escolas que fornecessem burquinis às alunas para aulas de natação. As declarações da ministra foram recolhidas pelo jornal Ditsite, uma entrevista que não passou despercebida nas redes sociais. Franziska Giffey foi duramente criticada pela oposição democrata cristã da CDU. A polémica surge depois de uma escola ter decidido fornecer burquinis às alunas de confissão muçulmana que vissem no uso de fatos de banho um obstáculo às aulas de natação. A escola fala numa iniciativa pela inclusão. Os críticos com a instituição dizem que se deu um passo atrás.